Seguinte, mano, bem-vindos a mais um vídeo de PokerCity pra vocês, mano. Como é que vocês estão? Oi, gente, bem-vindos àquele videozinho top, mano, de PokerCity que tem todos os dias, quase todos os dias, né? Mano, então, se você quer todo dia, comenta a hashtag todo dia da PokerCity, valeu? Já tô comentando, já. Hoje é mais um feriado da PokerCity que vocês quiseram tanto, tanto. Mano, feriado ser um dia do beijo, eu acho que realmente a gente mandar na cidade é algo diferente, mano. Cara, ninguém bota dia do beijo como feriado, mano, só nós. Mas porque nós é louco. Nós é maluco, maluco. Se você é maluco, a gente, comenta aí, maandro. Joinha, se inscreve. Ah, se for novo, seja bem-vindo, cara. Se for novo, seja bem-vindo, pode se inscrever, tem muito vídeo no canal. Então, mano, é isso, velho. Eu nem vou mais falar com meus pokémons aqui, que eles não mudam de negócio. Não mudam, deixa eles aí acasalando. Vamos ver no que vai dar. E agora, mano, é o seguinte, velho. Já que é o dia do beijo aqui, na PokerCity, eu e o Bruno vamos logo falar com quem, né, Bruno? Com quem, será? Star. Será que é normal alguém chegar de Metagross e o outro chegar de pau? É normalzão. Caiu mortos assim do nada? Cara, então é o seguinte, Bruno, vamos fazer a pergunta pra ela. Mano, eu vou falar, eu vou falar. Olha só, senhorita Star. Chegamos meio estranho, mas tamo aqui. É o seguinte, mano, o que tá acontecendo? Sai da minha frente, ô, bolota. Mano, é o seguinte, o que tá acontecendo aqui? A gente sabe que hoje é o dia do beijo aqui na cidade. Meu amigo, assim, ele tá querendo um... Você sabe, né? Vamos ver qual que vai ser a resposta dela, Bruno. Vamos ver. Quem sabe se vocês vencerem o Deox... O Deox... Que isso? Quer dizer que eu tenho chance. Eu sabia que ia dar certo, Bruno. Sempre, sempre aproveite de... Eu também, sempre aproveite. Cara, será que a gente devia ter feito isso mesmo? Com certeza. Eu não sei não. Bom, deu certo... Mano, vocês viram... Deu certo entre aços, né? Porque a gente vai ter que vencer o Deoxys, que tá prestes a atacar nossa vilareja, mané. Cara, que problemácio. Ô, mudou o coração dele. Ah, ficou amarelo, mas não mudou a frase. Dragonite gosta um pouco mais a cada dia que se passa. Ah, mudou sim. Só mudou um pouquinho. Mas, cara... Tá quase, Bruno. Tá quase. Ai, meus amigos, eles vão ser casalabros. Ah, que lindo, que lindo. Aliás, Bruno, fica vendo o que eu vou fazer aqui, Bruno. Fica vendo. Fica vendo. Ih, ignorou. Fica vendo. Fica vendo. Fica vendo, Bruno. Fica vendo. Hum, Bruno, me dei um beijo. Ah, aquele cara é bom. Logo no dia do beijo. Eu sou bom. Eu sou bom. Eu sou bom demais. Tá, tanto faz. Esquece isso. Mano, partiu. Então, Bruno, me dá um computador. Me dá uma picareta que eu preciso. Ih, eu só tenho a minha picareta, só. Me dá essa picareta, eu vou fazer um bagulho. Ah, bom. Tá, agora ele é minha. Bora, então, mano. Agora. Ah, Bruno, perdeu a picareta, Bruno. Vou fazer outro. Então vai fazer. Vai fazer. Enquanto isso, eu vou abrir Lucky porque você é um. Cara, partiu, então, Bruno. Cara, tá cada dia mais top essa Poké City. Vocês não acham, galera? Comenta aí, mano. Que é isso, né, maninha? Maninha. É exatamente isso que tá acontecendo, parça. Tá cada dia mais louco, não tá, Bruno? Tá louco, hein? Cara, tem um monte de PC aqui, mano. Vou roubar tudo, velho. Vou roubar tudo porque a gente sempre deixa os PC assim do nada e bah, 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 esquece eles aí, mano. Eu não vou esquecer os PC de novo, não, mano. Eu vou levar tudo, mano. Vou levar tudo. Fazer uma picareta de rubi. Ah, então beleza. Então beleza. Eu vou não fazer uma picareta de rubi. Eu fico a dele diamante. Eu roubei, furtei. Roubei mesmo, galera. Eu vou abrir sem ele, mano. Vou abrir uma sem ele. Mas antes, vocês têm que deixar o joinha. Ih, não deu pra abrir sem ele. Bora. Aí, Bruno. Vou pegar pra você o Mamoswine. Eu acho que o Mamoswine nem é. Hoje tá um pouco sem sorte, mas eu quero ver se vai vir um Pokémon da hora. Eu quero ver se tem sorte. Tem chance de vir... Olha, vem um pré-histórico, mas a gente já tem. Bruno, vamos mandar esses quadros. Vê qual quadro tem nessa nossa textura. Articuno, Butterfree, Flor e Butterfree de novo. Ah, mas é o Butterfree rosa aqui. Ó. Que louco, mano, essa textura, galera. O que vocês acham, mano? Da hora? Ih, caramba, deixa eu trocar. Olha, Grodon. Que louco, mano. Olha esse Grodon, hein. Cara, isso aqui é tipo aquele lugar artesanal. Abre uma aí, Bruno. Abre. Nossa, que azar. Cara, o Bruno dá muito azar, galera. Cara, realmente não tá vindo nada, velho. Vambora, bora, bora, bora. Nossa. Bruno, não coloca uma parte da outra, não. Oh, muito obrigado. E visão. Bruno, eu tô sem ultra mal. Eu tenho. Ufa, mano. E agradeça depois. Nunca. Cara, um, Brion. Um, Brion. Não pega em mim, amigo. Bruno, entendeu por que eu gosto de abrir essa normal? Ah, eu tô jogando pro Pokémon nível 5, mano. Tá, calma aí, pera aí. Vamos. Vammonos. Calma, calma, calma. Pega leve. Não vou usar esse aqui. Vou usar... Vou usar esse aqui, vai. Ele é Dark, então. Ele não vai levar muito... Ah, ele não leva nada de psíquico. Aff, droga. Vai ter que ser esse. Ui, é no fiapo, meu irmão. No fiapo, Bruno. Mano, eu vou tentar capturar um Pokémon aqui. Então tá. B-Sharp? Cara, capturei. Mano, dei igual de tem, Bruno. Só isso, só. Quer mais? Eu tento capturar o B-Sharp. Quer mais? Dei igual de tem. Hashtag igual de tem nos comentários. E o Bruno tem que capturar o B-Sharp, galera. Vamos ver. O que vai dar essa captura do Bruno, mano. Mas pelo jeito... Ih, eu até lagou. Era cross, maluco. Era cross o Pokémon que eu gosto, hein, mano. Nossa, mano! Mais um! Glaceon! Ah, galera, por favor. Deixa o Jorninha, cara. Por favor. É a festa dos Eevees, mano. É a festa das Eevees. Volução dos Eevees, mano. Hã? Só falta pegar... Sei lá qual falta, mano. Consegui, Gutei. Cara, por favor. Não vence. Boa. Calma. Tamo tranquilo. Tranquilo. Tudo mais que... Não! Deu critical hit! Ah, sério? Ah, vai tomar na sua bamba. Vai tomar na bamba. A bamba, velho. Vai tomar na bamba. Torte. Mano, vamos abrindo. Vamos abrindo. Cara, é muito melhor abrir o Pokémon normal, mano. Vem um monte de Pokémon aleatório, mano. Sai daqui, Pokémon! Ele tá me seguindo, Bruno! Caramba, mano. Tava me seguindo. Cara, realmente... Ai, mano. O Ceptália... Antigamente era legal quando vinha Ceptália, né? E tá seguindo. Ceptália tava seguindo o Bruno, galera. Cara, realmente, Bruno, é algo a se comentar, velho. Por que que os Pokémon seguem a gente? Eu não sei também, não. Mas eu sei que eu quero abrir uma. Quer abrir uma? Então abre aí. Vamos ver se foi da sorte. Toma aí, seu Onix. Fica aí com ele. Vou ficar mesmo. Manquei. Mas vem, por favor. Hype no... Nossa, mais um Volcarona. Volcatop. É Volcatopona. Volcatopona. Vai, abre aí, então. Abre aí se você dá sorte. Boa! Olha a sua sorte aí, ó. Olha a sua sorte aí, cara. Olha a sua sorte aí, mano. Vai. Olha a sua sorte aí. Quero só ver se você tem sorte mesmo, velho. Bom, agora sim, mano. Eu vou abrir mais um. Vamos ver. For Alligator. Chora! Ah, Prime Ape, mano. Toma aí, ó. O bichão. Mano, quero... Mano, eu tô vendo o sinalizador ali, velho. Tem ferro ali. Cadê? Ali é o sinalizador. Onde tá o sinalizador? Ali, ó. Na direita. Nossa, é verdade. Bora lá pegar... É, ferro ou diamante, mano. Verdade. Mas acho que é ferro. Cara, eu vou... Eu vou de Metagross. Metagross. Agora que eu tenho Metagross, eu vou ficar me achando, velho. Eu vou me achando. Não quero achar bem, não. É ferro. Não é mais que isso, não. Droga! Droga! Achei que fosse, tipo... Sei lá. Bruno, sabe uma forma que eu descobri de deixar mais rápido 100%? Como? Botando em volta do bagulho da question table. Não faz sentido. Descobri sozinho, velho. Fala o mirror, irmão. Seu mirror. O iPhone de dia? Não, você iluminou. Caramba, que sim. Eu tô segurando o bico. Eu sei, mano. Bicão. Você tá segurando o bicão. Por que você pegou o bicão, velho? Pra colocar lá na nossa vila e ficar... Mas só, eu vou colocar uma aqui. Com velocidade. Aqui, ó. Ó, 100%. Se eu tirar 1. 100%. Se eu tirar 2. 100%. Se eu tirar 3. 90%. Então, bota mais um. 100%. Mais ferro? Dropei mais ferro? Dropei 3. Ué, não peguei nada. Peguei 5. Bota um aqui. 100%. Se eu tirar 1, fica 90%. Então, bora botar 2 de 100. Uma pra você aí. Pode abrir. Tempo. Nossa Senhora! Cara, achei que ia vir Tempo, mano. Qual que eu pego, mano? Muito legal quando vem esse Pokémon. Tyranee. Ai, droga. Vou pegar o Tyranee. Tem um level 2 aqui, mano. Eu sei. Ele sempre vem level 2. Não sei por quê. Cara, aquele esse Tyranee aqui, mano. Tyranee Tartes. Cara, realmente, realmente. É da hora. Quando veio esse Pokémon, eu queria que, tipo, viesse mais, tá ligado? Tipo, diferentes. Sim. Seria bem melhor. Sincero, mano. Sincero. Julião Sincero, galera. Hashtag Julião Sincero. Venci o level 2. Dois God Stank. Veio Diamante aqui, mano. Eu God Stank. Nossa, que top. Tá, vou abrir a Minha de 100% então. Vamos ver. Tem Plão. Cara, achei que não ia vir nada. É até melhor que não viesse nada, né? É. Dá tempo. Tem tempo. Isso aqui é uma bosta. É uma merda. Seu merda. Vambora. Aí, ó. Beleza, Malu. Vamos lá. Abre mais um aqui. Toma, abre o C, Bruno. Vai. Essa é porque é de Rubi? Cara, veio um Silzão. Abre aí, abre aí. Vou abrir, hein? Nossa, abre logo. Já abriu, né? Eu abro. Que isso? Olha o cara uma bugada, galera. Ih, tá bugadão. Abre aí, mano. Tô bugadão. Tem uma aqui, ó. Opa. Roundon. Ah, eu desbuguei. Ah, por quê? Vai ficar abrindo tudo agora? Também quero abrir, mano. Veio Lua, mano. Fazia muito tempo que eu não vi esse Pokémon Lua, velho. Cara, eu queria que viesse um Lendado. Nossa! Nossa! Que isso? Vai matar o Pokémon? Eu não, ele veio pra batalha. Ah, tá. Achei que você saca a Pokémon nele. Ah, quebrei minha Ultra, mano. Aí não, pô. Cara, por favor. Ivi. Oi, Ivisão. Vamos entrar? Hum... Da Gode tem. Por favor, deixa o joinha, galera. Deixa o joinha, galera. Deixa o joinha. Cara, eu acho que os Pokémon... Mano, eu queria tanto um Pokémon diferente, um Vaporeon, um Glaceon. Cara, seria tão bom, mano. Ah, amém, amém. Veio o Glaceon, eu deixei ele embora. Cara, e pior é que eu não posso dar esse Pokémon, senão eu vou acabar com ele. Quer ver o que eu vou fazer, mano? Pra andar pro trem? Vou pegar... E vou tacar logo... Malamonso. Malamonso vai fazer o quê? Malamonso vai pegar e vai tacar uma hipnose. E o hipnose faz o quê? Faz ele dormir, mano. Entendeu? Uhum. Dorme aí, conta aí. Entra, 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 entra. Entrou! Então, malulha. Eu sempre faço isso, mano. Malamonso. Malamonso, fi. Respeita o Malamonso. Abre mais uma aqui. E vai, 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 vai. Uhum. Uhum. Abre mais uma. Vai, Bruno. Vai, abre logo. Abre. Nossa, mas você tá vindo Pokémon de água pequeno, mano. Como assim, mano? Sei lá. Vou abrir aqui. Nossa, Rontz. Tá vindo Pokémon pequeno, vai. Que isso? Só tá vindo pequeno. Vai. Que? Meu Deus. Nossa senhora. Não, mas ele é pequeno também o Pokémon, não é? Hã? Ele é pequeno pro Pokémon dele, não é? Não. Ah, então tá bom. Nidoqueen, pô. Respeita a Nidoqueen, cara. Quem não quer ter uma Nidoqueen? Cara, eu tô pensando em fazer tipo um safarizão. Mesmo não tendo espaço pra safari. Ia ser bom, hein? Isso, eu peguei uma limonada, mano. Dá pra um Pokémon uma limonada. Quer uma limonada? Mala monstro, fica. Não quer. Não tem efeito com mala monstro. E com Maltress. Não tem efeito também. Ué. Pra que serve a limonada, galera? Serve pra nada? Limonada? Não sei pra que serve não, mano. Limonada serve pra fazer aquela limonada. Capturei, mano! Boa! Boa! Cara, me respeita. Vou abrir a última, vai. Cara, vou botar um pouco de sorte que tem aqui, mano. Calma aí. Eu tenho dois ouro aqui, não sei se isso ajuda. Ah, então dá, então. Vou botar ferro aqui. 54%. E não vai sair pra nada. Fica vendo, não vai dar nada. Você vai ver, não vai dar nenhum Pokémon. Mais aqui, 60. 66. Cara, não vai dar nada. Nossa! Caraca, ele tá com uma cara muito, tipo... Então... É. É um Pokémon bom, mano. Eu acho que eu vou capturar ele só de zoos, só. Capturei? Só de zoos. Será que vai? Cara, o Bruno tá batalhando com o Pokémon porque nem dá level pra ele, mano. O cara é muito inteligente, tá ligado? Cara, Bruno, será que você acha que você vai conseguir dar um beijo na garota? Eu não sei não, mas sinceramente eu não sei. Eu confio, vai. Eu confio. Vai que dá certo, mano. Calma tudo aí, Bruno. Cara, como você é God Tem, mano? Comente aí se você é God Tem, parceiro. Eu não sei se é não, mas eu sou. E realmente funciona. É algo incrível. Impressionante, meu. Então, mano. O que a gente vai fazer agora? Eu vou dar uma mandada pra cidade, Bruno. Eu não quero dar uma mandada pra nossa city, mano. Cara, não tem cidade mais bonita que essa. Porque city, cara. Ó, legendary. Quer dizer, legendary town, como se chama. Legendary city. De origem é town, mas agora é city. Cara, o que eu quero fazer? O quê? É com um pãozinho aqui, com uma torta, mano. A tortinha deliciosa do farfetão. Aliás, mano, tem um negócio aqui embaixo que eu usava, mano. Esse é o farfetão. E tem minha picareta aqui, Bruno, olha. Ah, olha só. O mapa é meu aqui também, olha. E, Bruno. Eu tenho muitas pedras de revolução. E você tem um Eevee. E a gente tem um Eevee. Eevee, 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 sabe o que vai acontecer agora? Have it. Sabe o que vai acontecer agora, galera? Vou pegar este Eevee. E vou mostrar pra vocês. Eu tenho algumas pedras aqui. Eu não sei qual pedra transforma qual Pokémon aqui. Eu sei que esse aqui vira o Vapormon. Esse aqui vira... Não lembro. Esse aqui vira o... Não lembro também. Pedra do Raio vira o Jolteon. Pedra da Folha vira o... Lithium. Lithium. E pedra brilhante vira o não sei. Comenta aí qual pedra devemos dar para o nosso... E vinho. E vinho aqui, ó. E vinho. Cara, comenta, mano. Comenta, cara. Eu vou destruir... Cara, o que é isso, mano? Eu ia ficar batalhada pra você. Vai, essa aí. Comenta aí, mano. Enquanto isso, eu vou comer aqui alguma coisa aqui na fazenda. E você vai deixar no joinha. E vai preparar para o próximo vídeo, que tem 4 no dia 4. 4 não, 8. É 4. Eu fiz 8 aqui com a mão porque eu quis, né? 4. São 4 vídeos, 1 às 11. 1 às 3 horas. Não esquece que às 3 tem vídeo. Às 6 e outro às 8. Então comenta aí, deixa o joinha, se inscreve e volta para ver o outro vídeo. Hora que bora. Fui! Tchau, 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 tchau.